Há uns 20 anos atrás, eu estava me formando no design e eu já comecei a ter esse olhar de como que o meu trabalho poderia ser mais significativo, né? Então eu comecei a trabalhar com a borracha e depois, quando eu pude, eu fui para a floresta. Hoje eu vou, dou treinamento desde ensinar a fazer a borracha, trabalho também na frente do artesanato, ensinar a fazer a borracha e com qualidade. Todo esse trabalho com a borracha e as borrachas, essas novas tecnologias sociais, são para fazer uma transformação naquela comunidade, mas trazer uma qualidade de vida dentro da floresta, para que eles não desmatem, para que eles continuem cuidando daquelas áreas verdes.